Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Jack e esse aqui é o do Mank Tattoo. Solta a vinheta! Para o vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo aqui um Rick, um Brother Silas. Já apareceu aqui no canal várias vezes, já está aqui preparado, só esperando. E o trampo que a gente vai mandar nele hoje é esse aqui. Está só no preto aqui, mas a gente vai fazer no colorido. Vocês vão acompanhar o processo como sempre. E é isso aí. Vocês já estão ligados, né? Se não é inscrito, se inscreve. Deixa o like para fortalecer. Se não curtir, compartilha. Vamos embora para o vídeo, valeu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.